A civilização é uma coisa vulnerável, um capricho do destino. A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Aran, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes são indivíduos corajosos ou desesperados, o suficiente para viajarem sozinhos por ermos perigosos. São os chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Caralho! Foda, foda. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos começar Dying Light 2. Vambora! Eu gravei o Dying Light 1. Gravei não, né? Eu joguei em live. Mas aí eu postei aqui no YouTube também. E agora vamos começar o 2. E pode dar tudo errado. É... Nesse primeiro episódio aqui, né? Porque eu não... Talvez trave algumas coisas. Mas aí no meio eu vou... Eu vou configurando, né? E olha essa música. Olha a música. É isso. Novo jogo. Vamos no... Vamos no difícil. Então... É tudo normal. Os recursos são menor. Bacana. Deixa eu ver. Parkour realístico? Hã? Porque o realístico oferece uma jogabilidade mais realística e responsiva. Parkour com assistência oferece o controle mais fácil do personagem. Ah, vamos no realístico então. Foda-se. Mano, eu não sei se eu boto no difícil. Eu não sei se eu... Eu não sei. Toda vez que eu joguei o difícil eu mudava a dificuldade... Eu tomava no meu cu. Então eu vou pôr no difícil. Foda-se. Eu quero iniciar um novo... Hã? Vou pular o prólogo. Vai ativar a regra para a decisão. Tá. Tá, não pula não. Vamos ver tudinho, né? Certinho, na moral. Ver o jogo na moral certinho. Olha só. Pô, essa música é muito da hora, mano. Aliás. Para show o jogo. Ah, só para 2036. Caramba, vai acontecer tão rápido assim, ó, um apocalipse? 15 anos após a queda. O quê? Caralho, a mão do cara. Eita. Não, tá tudo bem. O cara tem um... Ah, não. Ele tava segurando a chave de fenda, velho. Eu jurava que a mão dele era uma chave de fenda. Caralho. Ainda manda bem. Olha o Spike, mano. Esse jogo já foi mais divertido. Você era mais jovem. E mais burro. O que importa é que continua rápido. Porque peregrino neutro morre. Um peregrino morto. Eu sei, eu sei. Sobe aqui. Vou te mostrar uma coisa. Da hora, da hora. É o mesmo Spike do primeiro jogo? Será? Eu não sei. Eu realmente não sei. Tá, ó. Por enquanto o jogo tá rodando de boa. Caralho, encosta a mão. Bacana, bacana. Não, mas eu ia lá pra ele. Deixa eu só... Tá, se agacha. Espaço pula. Como natural. E ali tão... Tá. Não consigo, não consigo. Ok. Tá, o tutorial. Tá, a recapitulação é o tutorial, basicamente. Beleza. Nossa senhora. Tá com o Lulon. Tá com o menino. Vou subir aí? Não, tem que subir aqui, né? E pular lá. Seria bem da hora se ele conseguisse escalar mesmo. Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser pegas. Aonde vamos? Você vai ver. É incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive dois, três anos na ativa. E você já tá aqui por uns quatro anos. E continua vivendo a seu... Você também. Eu sei. Mas eu sou muito foda. É. Até parece. É sério. Eu queria ter tanta energia quanto você. Alguma pista nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Baines ou Gary? Baines? Que espelunca. Uns cinco barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Olha aí. Uma colmeia cheia de mel. Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Dá uma procurada. Com sorte, vai ter que a bombila crescendo por aí. É... Tá, esse é o Spike mais velho, então. É o Spike do primeiro jogo, só que mais velho. É isso? Ok, bacana. Vou morrer. Ah, não. Eu tenho que caçar camomila agora. Talvez... Não. Tá, onde... Onde tem... Mel. Será que tá aqui? Opa. Ah, aqui camomila. Precisa de duas camomilas. Ok. Será que... Será que a gente vai encontrar o... É... Qual o nome do menino do outro jogo lá? Acho que isso vai funcionar. Lembra aquela velha balista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é. Aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. O que é isso? É o projeto de remédio. Como eu faço? Ó. Meu Deus. Quem usa o ó pra isso, Brasil? É... Aqui você guarda todas as peças de criação coletadas. Leia as descrições. Foda-se. Tá. É o padrão, né? Agora passa o cursor. Aí queria. Ah, cê... Cê queria... Tu... Yes. Boa. É... Tá. Inventário. Nossa senhora, eu sou bonito. Caramba. 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 Isso não é o... Tá. Kit. Daí eu vou... Ai, caralho. Minha mão. Daí eu vou usar o kit? Estamos quase chegando. Não. Mano, eu esqueci real o nome do outro cara do outro jogo. Eu esqueci. Eu esqueci. Tá na ponta da língua, só que eu esqueci. Crane. Crane. É o Crane. Nossa senhora. Será que a gente vai encontrar o Crane aqui? Vai me dar pezinhos? Ah, não. Ou seria da hora encontrar o Crane, velho? Tudo que aquele cara passou. Seria do caralho, mano. Uau. Alguém tinha um carro fofo da hora. Mano, eu tô sentindo um pouco o trabalho. Às vezes cai o FPS. Tá bom. Beleza. Dá pra abrir isso aqui? Aí, ó. Não dá pra abrir isso aqui. No outro, todos os carros davam pra abrir. Não gostei já. Não gostei. Gostei já esse aqui. Me desculpa. Mas é. Nossa senhora. Eu não agacho. Eu deito no chão pra passar ali. Um bagulho. Porque faz sentido, né? T. T. Tudo bem, mano. Tudo bem. Eu te perdoo dessa vez. Tá. Ah, não é aqui. Nossa senhora. Aparecia o botão do mouse no meio. Ok. Não tem nada aqui. Relaxa, cara. Festa. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos. 2023? É 21 de março. Terça-feira. Cinco anos depois. Quem lembra de Aron? Eu consigo ler? É, ó. Vou ficar apertando o tab aqui. No outro abria com o tab, eu acho. Mas que eu posso mudar também, né? Ah. Existe esperança para milhares de pessoas presas em Aran? Cinco anos se passaram desde que a cidade foi isolada de lugares do mundo. Moradores que achavam ter encontrado um refúgio de vírus se viram em uma armadilha mortal. A própria sorte e sem auxílio do exterior. Por que o mundo abandonou Aran? Pode... Pode a Outrora Próspera Cidade e seus milhares de habitantes serem simplesmente apagados da história? É... É... Tá, eu não entendi isso aqui. A gente tá em Aran, é isso? Quer dizer, a gente não tá em Aran? Não tem nada aqui. O que que tem? Tem mais alguma coisa aqui? Tem uma porta aqui, mas... Ah, olha isso. Vazio. Uau. Muita coisa. Tá, tem uma porta ali, mas eu vou abrir agora. Como é que... Como é que... Alguém? É porque tá na hora de partir. Eu não consigo mexer o... Ele. Não, não. Calma aí, ainda não. Eu tenho que ver aqui. Ó, comida. Arroz. Tá, resina. Tem mais algo aqui? Tá bom, tá na hora de ir, né? Vamos lá. Que é pra usar estímulos de sobreviver. Castor. Será que era o sabor do vinho naquela época? Olha, esse cara tem 20 anos. E o Spike tem 78. Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. Voodoo é pra Jacu. Ué. Meu querido, tudo é arte. A vida é uma arte. Assim como as folhas... Folhas brilhando no céu. Assim como o meu... Latas e trapos. É... Fodendo o jardim. Assim como esse armário que eu vou abrir e não vou achar nada. Vamos ser uma resina. Certo? Gostaram do meu poema? Eu achei... Eu achei peixe percais. Peixe percais. Eu acho. Achei. Meu Deus. Dá pra mexer aqui. Na dica de nada. Quer dizer, não dá, né? Porque tá... Esconderijo. Hã? Como assim, esconderijo? Desculpa, porque ia dar muita... Muita bafetada. Tem coisa... Não. Foi dali de onde eu saí. Caralho. Certo botou errado. Caralho, estamos preparando uma festinha. Pônus. Mano, o que aconteceu aqui? O que que tem gente sentada? O que que aconteceu, velho? Caiu uma bomba nuclear aqui, mano? Ou são sobreviventes que isso... Não conseguiram? Muito triste. Desculpa, David. Adeus. Nada como uma festinha pra comemorar o fim do mundo. Eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Eiden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Ô, pesado, hein? Pesado, hein, cara? Ah. É o peão. Nossa. É o Joe e a Ellie? Pô, que climão, né? Eu achava que eu conseguia... Eu achava que eu conseguia lutear esse esqueleto aqui. Com certeza. Ela era chique, hein? Era mesmo. Caralho! Tá bom, aprendi como me esquiva. Eu aprendi a me esquivar, já. Caralho, só tem gente bonita nesse jogo. O que que é isso? Não é não? Querida Mary, desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí. Por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Ei, Dan. Vem cá. Vem ver uma coisa. Vem a vista. Parece ser uma vista muito bonita, aliás, mano. Só dá pra ver daqui, já. Pô, muito bonito, aliás, a coloração do jogo, mano. Foda, foda. A gente vai lá pra ele. Ver se não tem mais algo por aqui. Pô, que música é essa, caralho? Pô, já vou chorar assim? Não. Não. Mano. Ah! Meu Deus, é a porta de novo. Essa porta me engana. Ver se não tem nada por aqui, desculpa. Gente, eu sou, eu sou Zalutinho, desculpa, mas eu preciso. Talvez eu perca todas as coisas que eu peguei. Com certeza. E aí? Tem que tomar aqui também, um brinjo. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Ah, pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Krenny tivesse visto isso. Quem? Deixa pra lá. Krenny morreu? Encontrei aquele cara pra você. É... Que cara? É... Que cara? Para de fingir. Você virou um peregrino pra achar o desgraçado. O Alts. Achei uma pessoa que conhece ele. Pô, eu não vou saber, cara. Acabei de iniciar o jogo. O quê? Né? O Alts. O Alts. O Alts. Villedor. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary? Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem para sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte meus infectados, então eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse Parece que está escondendo alguma coisa. Está vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai estar te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Valeu que daria o sinal em breve. Sabe o que ele quer em troca? O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo e me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio... é, esquentada. E ela só se mete em confusão. mas entenderia se... Oh, segura aí. Está cedo demais para esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada quem dirá sobre mulheres. se bobear, você está certo. Vai por mim. Eu vou achar, Jane. Vamos montar uma casa, orar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Vai morrer. Que assim seja. Eu ia atacar aqui na cabeça do zumbi, a gente. Você cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem está procurando. E lembra, cento e quarenta ponto duzentos megahertz. Na madrugada. Vou estar te esperando. Ei, na madrugada não. Está no difícil. Ele sumiu! Até a antena de rádio. Beleza. Como é a minha equipe? Eu não sei. Espero que o jogo me ensine logo. Bom, eu acho que eu aprendi que todas as falas amarelas é uma fala tipo, principal, assim, né? Aí a outra fala... Não consigo escolher ela, daí eu vou poder ver a outra fala. A amarela eu não deixo ver as outras. Ok. Bom, vixi menino, acho que você está na merda. Só acho. Tab pra verific... Segure tab. Segure tab. Tab. Estou apertando tab. Segure tab. Meu Deus, vamos pular daqui? Tem que descer aqui certinho. Porra, que medo. Está assustador isso aqui, não vou mentir. está bem assustador, essa floresta aqui. Não estou gostando, não mesmo. E... ou o Speck vai morrer, o Speck vai morrer. o Kreen morreu. Será que o Kreen morreu? Que porra é essa? Uma canoa. Eu andava de candula com o meu avô, mano. Era bem legal. Calma, tem coisa aqui. Mano, eu não enxergo nada desses negócios aqui. No outro, dava para enxergar. Caralho. Apareceu. Tem gente aqui. Toma. é possível matar um zumbi com um olho? Porra, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui está fácil demais. Manda o mais difícil. Vem, vem. Sacanagem, eu jogo é brincadeira. Pelo amor de Deus. Será que eu vou conseguir andar em canoa? Mano, isso vai ser muito legal se eu puder fazer isso. Onde casa? Acho que não tem mais ninguém aqui, né? Não, é óbvio que tem. Aqui. Não, não tem não, não tem mais ninguém. Pô, como que o moleque saiu daqui da janela? Zumbi inteligente. Zumbi muito inteligente. trapos. Tá, tem mais algo aqui. Ué. Ué, eles dropam coisa? Mano, o zumbi sumiu. O zumbi sumiu, só tem esse aqui. Tá, eu acho que quem some dá item, mas aí é foda, né? Martelo entonador. Tá bom. O que que é isso aí? Isso aqui é pra me defender? Mano, eu não sinto, eu não sinto a mesma nuance da... do primeiro jogo. Talvez algum dia eu me acostume. Talvez. Mas parece que não. Não, sei lá, o primeiro... o primeiro jogo pra bater nos bichos era muito mais suave. Esse aqui tá duro, parece. Eu tô falando, já falei. Não deu papo, pra onde eu tô indo? Eu tô aqui pra cá mesmo. Oi. Ai, meu Deus do céu, velho, eu vou entrar na... Vou entrar no inferno. Eu posso ir em pé? Eu não vou em pé, não. Vou em pé, faz barulho. Não, não vem em pé, não. Caralho. Calma aí, menino. Yes? Tá bom. Mano, eu vou levar isso aqui só por precaução. Boa, seja livre. empurre pra cima enquanto tiver agarrão na extremidade pra subir. Ah. Meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Será que eu estou... Eu acho que eu estourei o botijão. O botijão de gás. Eu acho que eu estourei ele, velho. Calma aí. Vou pegar isso aqui, né, porque nunca se sabe quando vai se utilizar um kit médico. eu vou levar pra subir rápido, mas não dá, não. Mel. Mano, eu quero muito saber se o Kreni está vivo, mano. Do jeito que o Spike falou, parece que ele não está vivo, não. parece. Às vezes ele pode só estar muito velho, né? Ele foi infectado. O Kreni estava infectado, é verdade. Vou pra... Olha só. Da hora. O Kreni estava infectado, talvez seja... algo. Mano, eu estou aqui, tem um... Eu estou ouvindo o bicho. Ah, está aqui. Desça, desça. Ei, meu Deus. Ei, ei, está tudo bem? Provavelmente não, mas, enfim. Enfim, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Au! Um. Tá. Você subiu de nível... Você subiu o nível da sua profici... Proficiência de parkour e ganhou o seu primeiro ponto de habilidade de parkour. Agora você pode usá-lo para debloquear a sua primeira habilidade de parkour. Muitos parkour, mano. O pulo alto permite que você alcance beiradas mais altas quando segura espaço ao pular. Passe o mouse sobre o ícone de habilidade para ler a descrição. Tá. Agora segure. Prontinho. Esse aqui é de combate. Tem mais... Tem outro no... 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 No jogante que tinha três. Esse aqui só tem dois. E são diferentes, né? Vai ser ponto para cada coisa. Bacana. Bacana, bacana. Calma aí. Demoramento disponível. Inibidor. Inibidor. Quase lá. Quase lá. Ah, está escurecendo já. Achava que eu tinha que esperar escurecer. cadê? Fudeu. Ai, já escureceu. Melhor procurar um lugar para passar a noite. Melhor que isso não fica. Cadê? Pô, vou ter que entrar na casa ali. Sério. Pode estar bem aqui o negócio. É só subir e ficar lá até amanhã. O que é isso é? Foda-se o cansaço. Eu só consigo abrir? Não, tem uma porta ali. Aqui. Não, aqui não abre. Será que tinha algum papo... Meu Deus do céu. Tem gente lá dentro. Gente. Gente. Meu Deus. Calma. Nossa, eu sou muito... Eu sou muito foda. Será que fica mesmo? Será? Eu acho que fica mesmo. Mas, gente. Eu vou indo lá. Porra. Gostei pra caralho já desse começo aqui. Eu não vi o jogo tanto assim. Mas eu não sei se tem plot twist. Eu não sei coisa. Eu só vi batalha mesmo. É gameplay de combate. É de parkour. Mas, enfim. Muito foda. Gostei pra caralho. E eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo que isso me ajuda muito mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau. Tchau.